Gente, é por isso que eu tô aqui hoje no bairro Mari Ortiz, em Vitória, pra conhecer a fábrica do seu Adilson, que tem aí, ó, 30 anos de tradição. Já tô invadindo, porque eu sei que ele já tá fazendo todos os preparos pra eu vivenciar um dia de... Dino, porque eu sei que ele já tá fazendo todos os preparos pra eu vivenciar um dia de... Porque eu sei que ele já tá fazendo todos os preparos pra eu vivenciar um dia de... Estudante agora, Matheus. Ô, Débora, lembra disso aqui? Gente, você já participou, né? Sim. De novo, viu, ó? A intenção de se contratar. Isso aqui no rosto, ó, hidratação. Canela, de canela, pãozinho fresquinho, quer escolher, ó? Quer pão? Quer pão? Ai, meu Deus! Tchau, 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 tchau.